Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a manteiga gui, a manteiga clarificada, né? Eu vou estar fazendo ela com sal, porque eu não consegui achar ela sem sal. Procurei aqui no mercado, de mercado grande a mercado pequeno, a casa de frios, fui em todos os lugares aqui e eu não consegui achar ela sem sal. Eu queria fazer a manteiga gui sem sal, vou mostrar pra vocês, mas eu não consegui achar e aí eu resolvi fazer ela com sal pra ver o resultado que iria dar. E aí eu gostei do resultado que deu e um detalhe assim que me surpreendeu foi que ela saiu todo o sal. Além dela sair todas as impurezas, ela também saiu todo o sal. Eu experimentei, não senti que ela tava salgada, saiu realmente todo o sal. E pra estar mostrando isso pra vocês, que realmente ela saiu sal, eu vou estar colocando ali, né, a panela pra esquentar e eu vou jogar ela um pouquinho pra vocês verem. Porque a manteiga, quando ela contém sal, quando você faz isso, ela queima, né? Geralmente ela vai queimar no fundo da panela. E se ela não tem sal, ela não vai queimar. Então eu vou estar mostrando pra vocês que realmente ela saiu todo o sal junto com as outras impurezas. Ela veio bem cheia, eu comprei ela. Não usei, né, deixei fechadinha. E aí eu fui e fiz a nossa manteiga clarificada. Ela ficou neste tanto, né? Então o resto que tinha era tudo impurezas que tinha nessa manteiga. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui como foi que ela ficou sem o sal nenhum. Então acompanha aí comigo no vídeo. Então pessoal, vou ligar aqui o fogo e vou deixar a panela esquentar bem no fogo alto mesmo. Deixar ela ficar bem quente aí, pra estar colocando a nossa manteiga aqui. Então, está aí a nossa manteiga. Vou colocar só um pouquinho, baixei um pouquinho agora o fogo, porque a panela já tá bem quente. E eu vou colocar um pouco. E aí vocês vão ver que ela não vai queimar. Porque quando ela tá com sal, ela queima. Mas aí ela tá sem o sal, ela saiu todo o sal junto com todas as outras impurezas. Vou chegar bem pra perto pra vocês verem. E aí eu vou deixar ela... Ela vai fazendo aquela fumaça toda, mas ela não chega a queimar, gente. Ela chega até a panela secar, se deixar aí, mas ela não queima. Prova de que o sal da manteiga saiu, né? Junto com todas as outras impurezas. E essa é a nossa manteiga ghee, né? Que eu fiz. A manteiga com sal, essa manteiga que a gente acha aí no mercado, né? Que é mais fácil de achar. Então, como vocês viram, ó. Criou aquele óleozinho no fim da panela. Mas ela não queimou. Então, realmente... Ela saiu todo o sal. Foi assim que ficou. Então, gente, como vocês viram ali, eu coloquei ela, né? E vocês viram que ela virou um óleo mesmo. Não chegou a queimar. Fez até aquela fumaça, né? Que a panela já tava quente ali. Mas ela não chegou a queimar no fundo da panela. Porque ela realmente saiu todo o sal junto com as impurezas. Então, aí, se vocês gostarem do vídeo, já deixe o seu like. Se inscreve no canal. Comenta ainda o que vocês acharam do vídeo. Compartilha também. E vamos acompanhar aí no vídeo como foi que eu fiz essa manteiga ghee. Que é a manteiga clarificada. Então, até mais. E vamos pro vídeo. 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 E vamos pro vídeo.